Eu queria que você tirasse as conclusões do que foi o Goiás no primeiro tempo, um time que praticamente se dispôs apenas a tentar marcar, e um Goiás mais ousado no segundo tempo. Eu queria que você comentasse os dois tempos da partida e como que você analisa esse resultado, essa derrota do Goiás, nesses dois tempos distintos que o Goiás fez. Boa noite, Fernando Lima, daqui da Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo. Boa noite, Fernando. Bem, nós tínhamos uma proposta de jogo bem definida em relação ao primeiro tempo, que a gente iria procurar marcá-los, porque nós sabíamos da qualidade do Grêmio, e procurar fazer uma marcação forte e tentar contra-atacar. Não obtivemos êxito unido, nós conseguimos até marcar certo ponto, mas ficou muito difícil devido à qualidade do adversário, eles nos empurraram para trás, então dificultou muito para a gente. Mas no segundo tempo, nós já tínhamos em mente fazer o que nós fizemos no segundo tempo, que era abrir um pouquinho mais equipe, tentar surpreendê-los, e de certa forma nós conseguimos, infelizmente o resultado não veio. não era o que nós esperávamos, apesar, nós sabíamos que ia ser um jogo duro, mas nós não esperávamos uma derrota, nós queríamos sair com a vitória sim. Tivemos uma estratégia de jogo, colocamos em prática, do primeiro tempo nós não conseguimos realmente a transição ofensiva do que nós esperávamos, já no segundo nós conseguimos jogar um pouco melhor, acho que até melhor do que o Grêmio em certos momentos do jogo, mas infelizmente nós saímos com o que nós esperávamos, mas o espírito da equipe tem mudado, a gente tem visto que a equipe está mais aguerrida, a equipe está querendo sair dessa situação, nós sabemos que a nossa briga é difícil, é árdua, mas nós iremos conseguir, nós confiamos nisso, nós iremos conseguir sair dessa situação. Encaixamos uma vitória, empatamos um jogo fora de casa, às vezes vamos ter um jogo difícil em casa também, e o mais complicado é que não vamos ter tempo para treinar, mas mesmo assim com conversa, com treinamentos de vídeo, com organização, a gente vai conseguir fazer um jogo melhor dentro dos nossos domínios, e quem sabe sair com a vitória. ...aqui do Sport News Mundo. Glauber, a gente viu que o Goiás teve uma melhora significativa a partir das mudanças que você fez no segundo tempo. Talvez não seja a hora de investir mais na base começando no time titular, Glauber? Boa noite. Boa noite. Tem um momento certo para tudo, né? Aos pouquinhos nós vamos inserir nos garotos que subiram da base, todos que estão aqui têm qualidade, mas os atletas que estão jogando também são atletas que nós acreditamos em todos, né? Os mais experientes e os jovens, nós acreditamos neles. Aos pouquinhos nós vamos estar colocando os garotos da base, igual nós estamos colocando. Alguns aproveitam melhor as oportunidades, hoje demoram um pouquinho para aproveitar. Mas a tendência é essa, a tendência é que a gente vai unindo a experiência com a juventude e vai conseguindo sair dessa situação. As mudanças, o Augusto, a gente tinha conversa no VCH, nós decidimos, já tínhamos programado essas mexidas, essas mudanças, nós já havíamos programado, só faltou definir a questão de qual atleta, de um lado ou do outro, mas nós já havíamos decidido que iríamos fazer isso, já era combinado. e saímos, assim, tristes com o resultado, mas satisfeitos com o momento da equipe, né? Alguns momentos que nós apresentamos durante o segundo tempo, nós fomos bem, fomos até eficientes, e conseguimos até marcar o gol. Infelizmente, o resultado não veio. Vamos estar trabalhando, vamos descansar bastante para tentar fazer um bom jogo em casa e sair com os três pontos. Muito bem, acho que o Euler não está por aqui, então vou no lugar dele. Alex Rodrigues, da Rádio CBN, Glauber. É bom estar falando com você mais uma vez. E a gente viu no jogo de hoje, no segundo tempo em especial, e pelo menos aqui do nosso ponto de vista, o Jefferson, ele teve uma boa atuação, mesmo jogando fora da posição, flutuando um pouco mais, chegando mais ali ao ataque, ao meio campo. É um jogador que a gente sabe que ele tem um pouco de dificuldade em termos defensivos, não é de hoje. Queria saber se você pretende utilizá-lo mais fora da posição ao longo dos próximos jogos, como foi no segundo tempo de hoje? O Jefferson é atleta nosso desde a base, nós conhecemos muito bem, nós sabemos do potencial dele, sabemos onde nós podemos explorar ele as funções distintas dentro do campo, e nós vamos estar utilizando todos os garotos da base, não só o Jefferson, como outros atletas, mas como você me perguntou do Jefferson, é um atleta que a gente acredita que ele tem muito potencial. Nós vamos estar passando confiança para ele, como para todos, para que ele possa nos ajudar. A circunstância do jogo, fez com que nós utilizássemos ele do lado direito, para ter mais liberdade para o campo, jogar também pela faixa central do campo, assim como nós colocamos o Rodrigues, vocês assistiram o jogo, nós devem ter percebido que o Rodrigues iniciou pelo lado direito, depois nós trocamos com o Jefferson, até foi uma dica que alguns atletas falaram, que o Jefferson também sabia jogar pela direita, nós já sabemos disso, porque foram nossos atletas, como eu já frisei aí na base. Então, assim, aos pouquinhos, ele vai tendo a oportunidade de fazer outras funções, assim como outros atletas, até atletas, os experientes, tem alguns que estão fazendo mais de uma função no jogo, porque nós estamos todo mundo unido, nós estamos realmente, assim, confiantes, acreditando, e se doando ao máximo, cada um da sua maneira, cada um nas suas condições, cada um até saindo da sua posição, para ajudar um pouquinho mais, para tirar o Goiás da situação. Vamos ter alguns problemas aí no próximo jogo, questão de cartões, teremos alguma, tem alguns atletas que estarão suspensos, tem alguns atletas que saíram um pouquinho cansados, talvez até lesionados, vamos ver o que nós vamos fazer. Agora, o importante é que todos estão se doando, assim como o Jefferson jogou em outras funções, outros atletas também estão preparados para se doar para isso. Posso falar do Ariel Cabral, começou ali numa função de segundo volante, já fez primeiro volante com a gente, terminou o jogo ali de um meio, um pouco mais avançado. Então, ali no meio campo, a gente está procurando fazer o que eles utilizem, que a gente utilize as qualidades de cada um, em vários segmentos do campo. E com o Jefferson vai ser diferente, nem com outros atletas também. Vamos aí, vamos estar explorando ao máximo, todos os atletas em várias posições, para que nós consigamos sair dessa situação. Glauber, boa noite. Aqui é o João Paulo, do Jornal O Popular. Sobre a situação, vocês falaram que o importante seria pontuar ao máximo nessa semana, com a derrota para o Grêmio, fica inegociável uma vitória sobre o São Paulo na Serrinha? Então, nós temos que buscar vitórias, independente do adversário, por isso que nós viemos aqui com o intuito de vencer. Nós saímos de Goiânia para dois jogos difíceis fora, estamos seis pontos disputados, voltando só com um ponto. Nós não esperávamos isso, nós queríamos mais. Temos um jogo difícil em casa também, com a equipe que está lá na frente da tabela. E negociável, não sei se seria bem o termo, mas vamos buscar, vamos lutar ao máximo para sair com a vitória. Isso é... Quem conhece eu e o Augusto sabe que a gente acredita em todos os jogos, a gente não joga a toalha jamais, a gente acredita mesmo em uma possível vitória. Vamos estudar bem a equipe do São Paulo, ver o que vai nos propor o jogo. É um jogo atrasado, que é até complicado, porque no início do campeonato teve aqueles problemas de Covid com a nossa equipe e agora nós vamos enfrentá-los sem tempo nenhum para descanso. A gente viaja, chega e já tem o jogo na quinta-feira, mas faz parte. Nós sabemos que é atípico esse campeonato brasileiro desse ano e vamos vencer sim. Sabemos que é dificuldade, não posso falar assim que é inegociável, porque todos os jogos estão inegociados, todos os jogos, a gente entra para vencer. Às vezes não conseguimos mais, vamos batalhar para conseguir um excelente resultado dentro de casa. Ô Glauber, boa noite. Aqui é o André Rodrigues, estamos ao vivo contigo aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Ô Glauber, amanhã já iniciamos dezembro. Em dezembro, são 13 atletas que ficam sem contrato com o Goiás. São eles, o Keco, Daniel Bessa, Gilberto, Henrique Almeida, Pintado, o Caio Quevedo, Lucão Zagueiro, Lucão do Break, Rafael Moura, Sandro, Vitor Andrade e Caju. A informação de bastidor é que a direção não vai renovar com ninguém. Você e o Augusto gostaria que a direção renovasse com alguém, pelo menos até Tevereiro, dessa rapaziada aqui, Glauber? Bom, tem alguns atletas que, igual você frisou bem, é algo que vem da diretoria, talvez se nós formos, como perguntar sobre um atleta ou outro, nós iremos dar a nossa opinião, iremos dar a nossa opinião. Mas sabemos que essa questão contratual é bem complicada, não depende só de mim e do Augusto, é algo que depende da diretoria, dos planos, dos projetos, da diretoria para frente. E nós queremos alguns desses atletas, vocês foram citados aí, alguns estão jogando, né? Vai ser muito difícil com a saída deles, mas nós vamos ter que usar os meninos da base, caso isso aconteça. E é muito complicado para eu aqui falar em relação de contrato, porque requer muitas coisas, né? Vem muitas coisas por trás, tem atletas que já estão até afastados dos treinamentos lá, porque já está terminando o contrato, outros estão jogando, você falou que tem nos ajudado muito, igual o Rafael Moura, igual o Keco, tem nos ajudado muito. Eu prefiro deixar isso para a diretoria decidir, eu e o Augusto com certeza vamos deixar a diretoria decidir. Se estiverem com a gente, vamos utilizar da melhor maneira possível. Se não, vamos utilizar os meninos da base ou quem estiver lá com a gente. Glauber, Murilo aqui da Band News FM, ao vivo, queria que você analisasse essa sequência que você tem à frente da equipe do Goiás, agora a sua primeira derrota junto com o Augusto César, de certo modo isso atrapalha a sua sequência, como é que você digere essa primeira derrota nessa sequência que você tem aí comandando o Goiás? Bom, foi a primeira derrota frente a uma das melhores equipes do Brasil, né? Uma equipe que tem um treinador que tem mais de três anos comandando a equipe, né? Hoje ele está fazendo 384 jogos como treinador do Grêmio, então é uma equipe muito forte, então nós perdemos por uma equipe fortíssima, né? Uma equipe que todo mundo sabe que não é fácil vir aqui enfrentar, e na situação que nós nos encontramos, nós sabíamos que seria difícil. Ninguém gosta de perder, eu falo para os atletas aí que eles são vencedores, nós não estamos acostumados com a derrota, é ruim, é ruim digerir isso, mas sabe que no futebol não adianta você comer muito quando você vence, e nem sofrer demais quando se perde, ainda mais nessa situação que nós já temos jogo agora, quinta-feira, depois quinta já tem jogo segunda, então um atrás do outro, então não dá para chorar. Assim como nós não comemoramos muito quando nós vencemos, não vamos estar chorando agora que nós perdemos o jogo, não. Vamos trabalhar, vamos nos preparar e tentar sair dessa situação. Obrigado, Glauber, obrigado a todos. e aí e aí e aí Obrigado.